E aí meu amigo, e aí minha amiga, deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal, você é de comer mais salgado ou é de comer mais doce? E André, não te interessa, você nem me conhece, que cara invasivo, não, não, não é isso, é que é uma verdadeira aula de marketing e vendas esse vídeo, só que tem a ver com isso, com salgado e doce, especificamente sobre doce, ficou curioso? Quer saber o que você pode aprender com docinho? Então siga a gente nesse vídeo, seja muito bem-vindo aqui a TV do Vendedor, o maior canal de vídeos de vendas do Brasil, hoje é sobre docinho, vem, bora brilhar, vem! Salve, salve meu amigo, e aí, gosta mais de salgado, gosta mais de doce? Não interessa, o que interessa é o estudo de casos que a gente vai ter hoje, e como você pode aprender com esse estudo de casos para você vender muito mais aí, se você é empresário, gestor de vendas ou vendedor, seja muito bem-vindo aqui a TV do Vendedor, se você está chegando pela primeira vez, já pega o seu dedo maroto e dá aí um inscrever-se no sininho, tá vendo aí? Você vai no inscrever-se e também aperta o sininho aqui no canal para você ser notificado de todos os próximos vídeos, e dá um likezinho aí, ajuda o titio aqui, né? Olha só, meu amigo, minha amiga, eu não sei se você gosta de paçoquinha de amendoim, existe uma empresa chamada Santa Helena, eu já quero deixar bem claro que eu não estou ganhando um real, um centavo aqui, como influencer digital para falar deles, é apenas uma homenagem quando a coisa é feita de maneira inteligente e com coração, deve ser replicado. O que eu quero falar hoje é sobre isso aqui, ó, Paçoquita Lovers, dessa empresa Santa Helena, que existe desde 1942 em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e é a maior fabricante de segmentos de doces relacionados ao amendoim, que tem o amendoim como sua matéria-prima principal. Só que esse produto aqui me chamou a atenção porque estava escrito na embalagem, criado por fãs. Trata-se de uma paçoquinha rolinha, tá vendo? Em formato de rolha, só que no sabor de chocolate com avelã. Aí eu fui estudar o caso, foi criado por fãs, e é um sucesso de vendas. A pergunta que não quer calar é, você tem, é, você tem dado um corredor de comunicação para os seus clientes te ajudarem a ganhar mais dinheiro? Isso mesmo. Você tem uma ouvidoria, ou o Bildsmann, ou o 0800, ou nas redes sociais um canal de direct, né, mensagem direta, para você ouvir as opiniões. Pode ser reclamação, pode ser elogio, pode ser sugestão, mas você tem aberto para os seus clientes, muitas vezes, ajudarem a você a ganhar mais dinheiro? Isso mesmo. Quem disse que você é empresário, gestor de vendas e vendedor, deve ter todas as respostas do mundo para o seu negócio? Um bom empresário, um bom vendedor e um bom gestor de vendas, ele é bom em fazer perguntas inteligentes. E lógico, obrigação dele de dar respostas pertinentes, mas esteja aberto a perguntas. Você deve aproveitar hoje as redes sociais para realmente indagar aos seus clientes que tipo de serviço, que tipo de produto eu poderia te encantar mais. Não que às vezes o que ele vai falar você vai implementar tudo, porque às vezes é fora da realidade, mas esteja disposto a aprender com todos os seus stakeholders, não só cliente, como também fornecedor, parceiro, patrocinador e muito mais. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui abaixo, compartilhe, mande para o maior número possível de pessoas para a gente ter um Brasilzão com marketing, vendas profissional e com muito BZ. Bora brilhar? Seja muito bem-vindo aqui, sempre à TV do Vendedor, o único e maior canal de vídeos de vendas do Brasil, com quase 3 mil vídeos gratuitos para você todos os dias capacitar, treinar e motivar a sua força. A maior escola de vendas do Brasil é gratuita e é digital. Aproveite! Bora! Bora brilhar! Vamos comer mais uma! É uma delícia! Bora!